Música Fevereiro foi mês de encerrar o Ciência e Arte nas Férias. O programa, que chegou à 14ª edição, reúne na Universidade alunos de Ensino Médio de Campinas, para que vivenciem a Unicamp durante as férias escolares. Música Nós tivemos os alunos da rede pública que entraram em contato com as áreas de pesquisa e de ciência e de artes dentro da nossa universidade, participaram de projetos, de oficinas, então foi um momento assim de aprendizado, mas também de experiência de vida muito importante. E esse ano alguma coisa muito incrível aconteceu, nós tivemos muitas ótimas experiências, alunos muito contentes, professores muito dedicados, apoiando o projeto, então nós estamos muito felizes. Satisfação que levou a Unicamp a expandir o programa. Para o ano que vem, espera-se um aumento de até 20% no número de participantes do CAF de verão. Ney Carrasco, secretário de Cultura de Campinas, participou do encerramento. Eu participei da criação desse programa, eu era coordenador de graduação da música, quando ele foi discutido na Câmara Central de Graduação, no primeiro ano ele sai como ciência nas férias, depois no ano seguinte ele já se torna ciência e artes nas férias. Falando como secretário de Cultura, agora não como professor da Unicamp, eu acho que ele é um espaço de diálogo entre essa camada, essa faixa etária da sociedade, que é o pessoal que está no ensino médio, é de 15 a 18, mais ou menos, com a universidade, isso é muito importante. Eu lembro quando eu era, eu fui representante da música na Câmara do Vestibular também, e eu me lembro que a gente, nas discussões do vestibular Unicamp, havia muita gente que falava assim, nas feiras, eu fui a várias feiras de vestibular e tal, e a gente percebia que muita gente nem fazia inscrição na Unicamp para não gastar o dinheiro, porque falava, não, lá eu não tenho chance. E se você não vem prestar o vestibular, é claro que você não vai ter chance mesmo. Então eu acho que programas como esse aproximam a sociedade para mostrar que a Unicamp não é uma universidade impossível, ela é uma universidade concorrida, mas basta você estudar que você entra nela. E a segunda coisa, independente de você entrar ou não, porque pode ser até que a tua escolha não seja Unicamp, seja ir para um outro caminho. Você aprende a usar a universidade, aprende a conhecer a universidade, você pode usar as bibliotecas, ela é pública, você pode usar as bibliotecas, você pode, se você tem uma dúvida, vir conversar com o professor, conhecer os alunos daquela área, enfim, a universidade é um espaço aberto para a sociedade. O coordenador do Ciência e Arte nas Férias, Douglas Soares Galvão, reforça a importância de programas que aproximem a Unicamp dos alunos de escolas públicas. Existe um impacto disso aí, de carreiras, você ajudar, consolidar com a sua vocação, experimenta várias coisas, vários laboratórios, e a universidade é uma universidade pública, e esses alunos de escola pública precisam conhecer melhor a universidade e considerar a universidade como uma possibilidade de carreira. Isso realmente é confirmado pelos estudantes, que desenvolveram projetos de iniciação científica júnior durante o programa. Além desses projetos, a gente vai todas as quartas fazendo oficina, então a gente conhece mais as áreas, as profissões, ajuda bastante na escolha do futuro, então eu acho que o Ciência e Arte isso ajuda bastante até a entrar na faculdade. Eu tenho certeza que isso pode agregar no meu conhecimento, e também pode me mostrar as novas vertentes que eu tenho, e com certeza, agora eu tenho certeza do que eu quero fazer na minha faculdade. O sucesso do CAF é tão grande que a Prefeitura de Campinas vai financiar uma nova edição do programa no inverno, dessa vez, para alunos mais jovens. Ela é voltada para um público diferente, mais jovem, e com as atividades mais compactas, exatamente pela dificuldade do tempo que você tem no meio do ano, que é menor, e a ideia é despertar essa vocação o mais cedo possível. Música 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 Música